José Carlos Acerbi, formado na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, licenciatura curta e plena, restaurador, publicitário, pintor. O que o levou a ser pintor? Eu trabalhei na BMS Propaganda, na Praça da República, durante 18 anos. Tricou-me o face boy e fui evoluindo, e cheguei a diretor de arte, aí eu fiz a Faculdade de Belas Artes. O curso de restauração, quem foi meu mestre foi Teodoro Meirelles, aprendi muito com o professor Teodoro Meirelles, tanto a pintar como restaurar. Meus professores de pintura, que eu fiz na Associação Paulista de Belas Artes, foi Colete Pujol, Inocencio Borghese, depois foi Romeu Cayane, Carlos Assunção, meu último professor. Aí eu já entrei na praça e comecei a desenvolver praticamente sozinho. Você lembra do primeiro quadro que você pintou? O primeiro quadro foi uma marinha, uma cópia da revista Walter Foster, que eu estava aprendendo, foi o primeiro quadro que eu pintei. E desenhei muito, muito mais desenho do que pintura. Eu não gostava de pintar, e pintar foi por uma necessidade que eu resolvi abandonar a agência para trabalhar como pintor somente. O meu estilo é mais impressionista, acadêmico para impressionista. A quanto tempo você está exercendo a sua arte? Uns 25 anos já. No momento eu sobrevivo só da arte. Poderia contar um fato interessante, um fato pintoresco durante a sua carreira? Eu fui numa excursão, uma ocasião, e fui pintar lá em Perequê. Atravessei sossegado a praia assim, fui lá do outro lado, pintei em umas montanhas lá. Na hora de voltar, água no pescoço, o cavalete, tudo para cima também foi legal. Esqueceu da maré? É, a maré subiu e a gente atravessando lá, tudo molhado. Eu prefiro pintar no ateliê ou no campo? Não tem coisa melhor para pintar no campo, mas como a gente produz para sobreviver, não tem que pintar no ateliê. Na sua opinião, quais são os melhores pintores brasileiros? Almeida Júnior, Eliseu Visconti, nossa, é muito, chega-se até Lázaro Segal. Eu gosto de alguma coisa de Lázaro Segal, de Cândido Portinari, mas os pintores brasileiros são excelentes, do século XIX, XX, é muito bom. Tem Héctor e Frederic, tem vários, é que muitos artistas não são conhecidos, não é? Paulo do Vale Júnior. Paulo do Vale Júnior, Benedito da Costa, muitos pintores. Marinho do Castelane de Carli. Castelane de Carli, olha só, Castelane, Jabuticabau, não é? Uma última pergunta, qual mensagem você gostaria de deixar para os jovens que gostariam de ingressar na carreira artística? Olha aqui, a mídia atual hoje, totalmente digital, as pessoas, as crianças nascem hoje em dia, dois anos de idade, já está com o dedo no botão do computador, do celular. Hoje a mídia é tudo digital, mas a arte nunca vai morrer. Ela pode estar passando, a nossa geração não vai deixar a arte morrer. Essa geração nova que vem, ela vai precisar da arte, mas de uma outra forma, ensinamentos de desenho, pintura acadêmica para ser utilizado na forma digital, entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho do futuro para outras gerações, não para nós, é que nós somos amantes das artes. Então, eu acho que esse é o caminho do futuro para nós, é que nós somos amantes das artes.